Olá meninas, olá meninos do nosso coração, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de slime E olha o resultado que ficou essa daqui Ela não ficou esticando porque eu pus muita cola Mas ela ficou bem macia E olha o barulho aqui, gente Tá vendo? E olha, temos o nosso pote Tipo, esse daqui é meu e esse daqui é meu Aí temos todos os ingredientes Cola Escolha de barbear Água boricada Água boricada Bicarbonato E creme Que está mostrando, né? Produção Sim Então vamos começar com slime Vai, Diego! Vai fazer slime também? Tá, mas eu não sei como que eu faço slime Primeiro põe cola Põe pra mim, Diego Primeiro eu vou pôr pra mim Não é pra pôr muita cola Não vou exagerar, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, né, Diego? Ficou lindo, né? Né, Zé? Né? É Tá bom, né, Diego? Eita, molho Eu pus bem, peraí O Diego tem pouquinho Aí Olha, eu vou postar pouquinho Porque senão, né, eu vou exagerar muito Gente, agora tá derramando Já exagerou? Gente, olha o que que aconteceu com a... Olha o que que aconteceu com a... E é E é o meu short novo Eu tô falando você Quero ver Por que você tá vestindo um short novo? Porque é de casa Pra misturar, né, Gil? Tá, mas não é pra misturar Vamos fazer, vamos fazer Vai Deixa eu pegar aqui um pouco de espalha Põe no seu Põe mais um pouco, né, Gil? Tá bom No meu agora? Na última vez que a gente pôs muita, né? Não deu nada certo Deu errado Foi isso que aconteceu E eu acabei de sentar o que tinha acontecido Não, não foi por causa disso Foi o que, então? Lembra que a minha slime estava líquida? Vai, Diego, você mistura aí e eu misturo o meu A gente vai misturar muito bem A gente tá ensinando como se faz Gente, a gente não tem corante Já tá bom O Diego nem misturou Tá misturando Ele misturou muito rápido E agora é o que, produção? Põe o que? Um pouquinho de água boricada Ah, tá Põe seu Pronto? Pronto, eu pus muito Pus quatro só Três Três Quatro Um, dois Três Quatro Era só quatro E agora, Diego, deixa eu tampar aqui Agora é um misturo Bora Sai daí Tô vendo ali Pera aí, gente Parece que Tá estranho Mã Pera aí Pera aí Pau 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 Vai dar certo Nem a minha, olha Não quero Meu céu, tá duro? Não O meu tá De misturar, tá Tentar sentar aqui, quer? Não precisa sentar Misturei o meu Não, ainda não, né? Mas primeiro vamos pro bicarbonato Pra que bicarbonato? Gente Quase ninguém põe bicarbonato de sódio nessa Mas O meu não falta nada Não Volta Ah Eu digo Não Misture 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 Mostra Eu pus muito, gente Eu também não sei pra que serve isso daqui Ninguém sabe Ó, já tá esticando Que pouco Ah, gente, faltou o creme Olha Faltou o creme Já tá esticando, meu Eu vou usar só um pouquinho E o meu já tá esticando Peguei a colher pro creme Põe no meu agora Botou pouco Botou pouco no meu Isso Eu acho que já tá bom Estude 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 Será que já tá bom? Estude Gente, pode ser qualquer tipo de creme Olha aqui O meu é amarelo O meu é amarelo É o de nós dois Gente, parece que não vai ser Mas o meu não pode ficar Primeiro vamos mostrar aqui, hein, pessoal Vamos mostrar o meu Gente, a meleca que tá aqui nesse quintal Vocês nem sabem como é que tá Como o quintal é pequeno E a gente não tem muita coisa tipo pra gravar É ruim É Eu tô esticando o meu também Só que tá duro Parece que eu tô mexendo É... Uma massa de pão Parece que você tá mexendo massa de pão Pelo menos Parece que eu tô mexendo uma pedra É assim Cuidado pra não fazer que nem o meu fez Se espalhou aqui toda Gente, ainda... Ai, tá soltando Tá começando a soltar Olha aqui Olha o meu Já tá bom? Não, tá muito grudenta Olha o meu, Elô Verdade Mas tá gelado Lógico Olha aqui, Diego Queria que ficasse quente Diego, olha aqui Tá desgrudando do pote Cuidado, cuidado O meu tá limpinho Não saiu igual o da Honey Ai, Diego Olha aqui Ai, já tá soltando Já tá soltando? Já soltou Olha aqui Tenta pegar na mão Tá, eu acho que já... Ai, dá muito grudenta, né? Não, dá, não, dá, não Ainda não dá Vou continuar misturando Misturando A Juliana quer continuar misturando Não sei com o quanto Também tá desgrudando, meu Olha aqui O Elô já desgrudou Só que ela ainda tá bom Sei lá Acho que já pegar na mão Pega Pra mim já dá pra pegar na mão Mas tá muito grudento Ai, tá muito grudento Olha isso Eles não tem coragem pegar na mão O do Diego já derramou tudo no chão Vai derramar mais, Diego Cuidado 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 Gente, olha o meu Tá quase limpinho E o dele Como é que... Olha Tenta tirar a colher Tenta tirar a colher Tenta tirar a colher Olha aqui A minha Olha Calma Solta a mão, produção Você é muito doida, produção Ai, já dá pra pegar na mão Calma Onde que a minha ficou? Uou Só tá grudando muito O meu tá grudando na panela Na panela Não faz isso Na última vez que você fez esse negócio aí Olha o que aconteceu com a minha slime Você estravou a metade dela E a slime não quer largar da minha mão Olha aqui, gente Não, não, deixa a slime aí Deixa a slime aí Eu ainda vou consertar ela É aqui É, deixa a slime aí Mas que bosta Pronto, pronto, pronto A produção tá falando mais E tá participando mais do que a gente Por trás das câmeras Por trás das câmeras Por trás das câmeras Ai, que susto Pensei que era abelha Gente A minha, olha Já até desgrudou do pote Só que ela tá Não, solta isso Tá ficando Olha o que eu digo O meu chica O meu chica Ai, gente Quem é com a mão? O meu já tá vindo Não é que eu tô com medo de se sujar Eu tô com medo No último vídeo de slime Eu falo assim No meu canal é pra se sujar mesmo Enquanto ela não quer se sujar, né? Ô, gente É, foi no seu canal Ô, Gil, por que o meu tá muito mole? Não, eu não tenho canal Ah, é Gil, por que o meu tá muito mole? E por que o meu tá muito mole? Segura lá no cabelo aí Gente, cuidado pra não grudar no cabelo E tá dando trabalho Mas dá pra tirar do cabelo, gente A minha colega de escola Levou slime pra escola Põe no pote Levou slime pra escola Aí grudou no cabelo dela Ela tirou com água e o pente Que escola é essa? Do quarto ou do quinto ano? Do quinto ano Do quinto ano Que... Minha mão tá toda suja Que tem, tipo... Ô, Gil Uma casa Mas eu fiquei... Hã? A casa que tem pente Tem... Tem... Não, não É que essas meninas... Ô, Gil Eu fiquei em outra sala Não tava na minha sala Porque a minha professora tinha faltado Aí na sala Ô, Gil Ah, meu... Ô, Gil Olha a minha, gente Gente, eu fiz a minha Olha como é que ela ficou Olha como é que ela ficou Ela ficou muito mole Se cair de novo eu tô ferrada E ó, gente Que esse é o meu quintal E olha, sujou tudo Mas aí depois a gente vai jogar água E... Esfregar com... Eu acho que a minha já tá boa Já tá boa, Juliana Você que não quer sujar a sua mão Que é um disso? Olha aqui Olha a slime da Ju, digo Não chica muito A gente não vai fazer que nem a minha Grudar no chão Alguém pega a colher aqui Que eu tô pegando a slime Gente Olha o certo E o errado Não, é porque é assim mesmo Eu gruda demais Eu tô fazendo uma pergunta Se cair alguma coisa já gruda demais Gente, toma muito cuidado Pra não botar muita água boricada Que não fica duro que nem eu que já Olha, Ju Da... Ai, ai É É o que eu mostrei no final Tá esticando, mas faz... A minha não tá mais esticando Quase morri do coração Ai, gente, tá grudando tudo A minha mão Produção, vai mostrando o dele Pra ver se dá certo Dodô Eu vou ajudar um pouquinho ele Ajuda ele aqui Ele grudou tudo Calma, calma, gente Não, não faz isso Não faz isso, Ju Sério, eu sou a irmã mais velha Eu não gosto de sujar Sou tipo o Felipe Neto Ai, eu também não gosto de me sujar Não sei como é que... Foi eu que morri, Ju Licença, deixa eu correr Tchau, Ju Deu Deu Gente, olha aqui a slime dele A slime dele como ficou Ele ficou legal Tá grudando agora? Não, não tá mais grudando Foi só no começo E essa foi a minha Agora não foi No começo é assim mesmo Por isso que você não pode gravar na sua casa Ou fazer slime na sua... Gravar, não É, não precisa gravar É fazer slime na sua casa Pode sim fazer Pode sim fazer na sua casa Só que tem que pedir a permissão da sua mãe e do seu pai Sim E, gente, tome muito cuidado Na sua casa ou no seu quintal não acontecer isso Mostra aí, produção A sujeira que a gente vai ter que limpar depois, né Que o Diego, Juliana e eu fizemos Ela ficou bem macia Olha aqui como ela tá esticando E a produção, ela vem com essa mãozinha Ô, produção, por que você não se mostra? Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, Diego, se despede Tchau, gente Tchau 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 Let me kill Escrava Você já desdravou?